LBB Júnior LBB Júnior LBB Júnior Estão sendo perseguidos Mas devem ser protegidos Cuide de tubarões e o oceano Será melhor Só não chegue muito perto Quando nadar e mergulhar Hum, 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 amigos Lá, 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 amigos Hum, 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 amigos Todo mundo ama seus amigos Brincando no parquinho Brincando com amiguinhos Brincando o tempo todo Espero que pra sempre Brincando na escola Brincando todos juntos Brincando todo dia Esperamos que seja pra sempre Hum, 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 amigos Lá, 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 amigos Hum, 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 amigos Todo mundo ama seus amigos Brincando de vários jogos Brincar é muito bom Brincando todo dia Brincando com todo mundo Brincando, 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 br Crescendo, crescendo Se estamos crescendo Crescendo, crescendo Oh, se estamos crescendo Percebeu que enquanto cresce Você começa mesmo a mudar Crescendo e não diminuindo Perdendo os dentes de lente Mas crescer é tão mais tão legal Acontece com todo mundo Um dia você é só um bebê Em outro você já está grande Crescendo, crescendo Se estamos crescendo Crescemos e amadurecemos Experimentamos várias coisas Aprendendo a fazer coisas por si mesmo Amarrar o sapato e abotoar o casaco Andar de bicicleta pelo parque Está indo muito bem Aprendendo instrumentos musicais Estudando o tempo todo Crescendo, crescendo Crescendo, crescendo Crescendo, crescendo Crescendo, crescendo Oh, se estamos crescendo Salte, salte, salte Pula, pula, pula Salte, salte, salte Camas elásticas são demais Pulando e girando Camas elásticas são demais Salte bem alto até o céu Pulando sozinho Pulando sozinho com amigos Salte, salte, salte Pula, pula, pula Ui, muito legal Pula, pula, pula Salte, salte, salte Camas elásticas são demais Lembre-se quando estiver pulando Sempre a salvo enquanto brincando Evite acidentes como cair pra fora Então mantém a rede bem fechada Salte, salte, salte Pula, pula, pula Ui, muito legal Pula, pula, pula Salte, salte, salte Camas elásticas são demais Você já fez algo Que não devia ter feito E depois se sentiu mal Ok, é isso que você deve fazer Peça desculpa de uma vez Isso mesmo se desculpe Dizer desculpa de verdade É muito gentil e sábio Pode ser difícil se desculpar Depois de fazer algo errado Leva coragem e força Pra se desculpar com todo mundo Depois de se desculpa de verdade Depois de se desculpa de verdade Aprenda com o seu erro Os outros vão gostar Os outros vão gostar E então perdoarão Pode ser difícil se desculpar Depois de fazer algo errado Leva coragem e força Pra se desculpar com todo mundo Ouvi a mamãe falar Sobre um novo bebê Ouvi direito Será, deve ser Irmão, irmão Não importa que legal Vou brincar com ele Todo dia O tempo todo Um bebezinho Será que é menino Oh, menina Um bebezinho Será muito especial Vou ter que dividir Alguns dos meus brinquedos Aguentar a choradeira E todo o barulho Vamos dar banhinho Vamos dar banhinho No bebezinho Ter um bebezinho Vai ser tão legal Um bebezinho Será que é menino Oh, menina Um bebezinho Será muito especial Então o dia chegou Então o dia chegou E mamãe foi ao hospital O irmãozinho nasceu E foi tão legal Parece comigo com suas mãos e pés Mal posso esperar pra levá-lo pra casa Um bebezinho Agora sei que é um menino Um bebezinho Um bebezinho É muito melhor Que brinquedos Yeah! Amarrar o catarse parece difícil Mas pode ser bem, bem fácil Só siga as instruções E então vai poder amarrar Primeiro segure o cadarço bem firme E faça um grande X Passe uma ponta por debaixo E puxe apertado Repita o que já fez E faça outro X Passe uma ponta por debaixo Mas não aperte dessa vez Deixe um pequeno círculo E solte o cadarço E solte o cadarço Passe uma ponta pelo círculo E deixe uma orelhinha Muito bem! Até aqui tudo bem! Estamos quase lá! Segure a outra ponta do cadarço Apasse pelo círculo também Direitinho igual ao outro lado Agora são duas orelhinhas Segure as duas orelhinhas E puxe-as devagar Estarão amarrados Veja, conseguiu Você criou um belo laço Excelente! Pratique mais! Amarrar o catarse parece difícil Mas pode ser bem, bem fácil Só siga as instruções E então vai poder amarrar Quentando a gente Gente quente Que a gente E aquela das ações Uma das ações Tainha Gentileza É uma ótima coisa E ela traz muita felicidade Sorrir com um amigo nós recomendamos E também cantar juntos, por que não? Algo simples como um sorriso Radiando a toda volta Contagia a todos, time a você Qualquer um e a toda hora Então tentemos ser bons e gentis Pensem bem nisso, é bom conselho É tão simples de fazer e é bom pra você Então cantaremos de novo Gentileza é uma ótima coisa E ela traz muita felicidade Sorrir com um amigo nós recomendamos E também cantar juntos, por que não? Algo simples como um sorriso Radiando a toda volta Contagia a todos, time a você Qualquer um e a toda hora Então tentemos ser bons e gentis Pensem bem nisso, é bom conselho É tão simples de fazer e é bom pra você E agora somos todos mais sábios E felizes Volta às aulas, é agora 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 E se empurrar Várias coisas pra aprender Várias coisas pra aprender Várias coisas pra aprender Eu amo estudar Volta às aulas, é agora 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 E empurrar Um, dois, vamos pra escola Três, quatro, pra aprender mais Cinco, seis, assuntos novos Sete, oito, a escola legal Nove, dez, todo dia com amigos Um, dois, fila do almoço Três, quatro, fila pela porta Cinco, seis, tigela e pauzinhos Sete, oito, garfo, faca e prato Nove, dez, até outra vez Um, dois, vamos pra escola Três, quatro, pra aprender mais Cinco, seis, assuntos novos Sete, oito, a escola legal Nove, dez, todo dia com amigos Reciclar quer dizer reusar Não jogue as coisas fora Alguém pode pegar o lixo E usá-lo mais uma vez Já pegou um tubo velho E brincou com ele Virou um binóculo É reciclagem em seu melhor Podemos reciclar metal, plástico, papel, cartão e vidro Se você tiver um jardim Pode fazer vasinhos assim Reciclar quer dizer reusar Não jogue as coisas fora Alguém pode pegar o lixo E usá-lo mais uma vez Nós devemos separar o lixo Cada coisa em seu lugar Não misture vai dificultar Reusar o lixo diferente Por favor recicle o lixo É o certo a fazer É ótimo para o planeta É ótimo para o planeta Pra mim e pra você Reciclar quer dizer reusar Não jogue as coisas fora Alguém pode pegar o lixo E usá-lo mais uma vez Imaginação Pura imaginação Imaginação Vamos imaginar Quer ser um astronauta voando no espaço Ou num carro de polícia numa perseguição E um alpinista escalando bem alto Ou um piloto de avião voando no céu Tudo é possível É sua criação Pensando sua mente É sua imaginação Você já pensou em algo tão legal? Como correr bem rápido Ou saltar na piscina Tudo é possível É sua criação Usando sua mente É sua imaginação A água tem três estados diferentes Sólido, líquido e gás Que interessante Sólido é gelo Líquido é água Gás é o vapor Quando fica bem quente Vamos aprender sobre os três estados Começando com o sólido Quando a água fica Muito, muito fria Ela vira gelo Não dá nem pra segurar Picolés e geleiras São feitos de gelo E o gelo faz a bebida gelar Uau! Isso é incrível! E quando a água é líquida? Quando a água é líquida Ela flui e flui Regando as flores do jardim Com a mangueira Tome um banho Ou nade na piscina Beba um copo d'água É uma delícia Nós aprendemos Sobre o sólido e o líquido Falta o gasoso Quando fica bem quente Ela vira vapor Olha um adulto Fazendo um chá Você vai ver o vapor Saindo de lá Subindo para o teto Pelo pico da chaleira A água tem três estados diferentes Sólido, líquido e gás Que interessante Sólido é gelo Líquido é água Gás é o vapor Quando fica bem quente Vamos aprender sobre o sistema solar Entre no foguete Temos uma missão Três, dois, um Vamos voar Acabamos de passar Pela lua da Terra Olhe o sol Tão amarelo e grande É o centro do sistema E muito importante O sol é a estrela Mais perto de nós Relativamente perto Não é tão distante 93 milhões de milhas da Terra Ok, vamos falar de cada planeta Um por um Mercúrio é o que fica Mais perto do sol É muito quente no primeiro planeta O segundo da fila É o planeta Vênus É super brilhante Olha como reluz Em seguida a Terra Que é o nosso lar 25 mil milhas de circunferência Depois da Terra Temos Marte É o planeta vermelho Sim, está certo Júpiter é o maior planeta de todos Tem uma mancha vermelha Que é uma tempestade Agora Saturno Com tantos anéis Eles são de rocha A maior parte é de gelo Urano é muito engraçado Ele fica de lado Com 27 luas E 29 mil milhas Por fim vem Netuno Planeta número 8 É um gigante de gás Não é maravilhoso? Vamos voltar para a Terra Tchau, tchau Vou guardar meus brinquedos Onde devem ficar Depois vou ao banheiro E começo a cantar Depois de fazer o xixi Vou escovar os dentes E então tomar banho Antes de ir dormir Logo após eu me visto Vou para a cama quentinha Ouço uma história Depois ganho um beijinho Boa noite Dance como um robô Yeah, yeah Dance como um robô Isso aí Dance como um robô Genial Dance como um robô A noite toda Clique, clique, clac, clac Zip, zip, stop Movimentos robóticos Um, tip, tip, pop Dance comigo um robô Eu sou Se mexer como um eu Zip, zip, uou Dance como um robô Yeah, yeah Dance como um robô Isso aí Dance como um robô Genial Dance como um robô A noite toda Clique, clique, clac, clac Zip, zip, stop Movimentos robóticos Um, tip, tip, pop Dance comigo um robô Eu sou Se mexer como um eu Zip, zip, uou Dance como um robô Yeah, yeah Dance como um robô Isso aí Dance como um robô Genial Dance como um robô A noite toda Comidas barulhentas São legais Vamos comer Nham, nham Comidas barulhentas Comidas barulhentas Nham Vamos comer E nos divertir Sugando o macarrão É bem sujinho E bagunçado Escuta o meu sugado Desculpe, acho que arrotei Comidas barulhentas Comidas barulhentas São legais Vamos comer Nham, nham Comidas barulhentas Nham Vamos comer E nos divertir Nham, nham Que comida é boa De mastigar De comer No almoço E jantar Experimente Umas cenourinhas E também E também Umas maçãzinhas Comidas barulhentas São legais Vamos comer Nham, nham Comidas barulhentas Nham E tudo foi Pra o meu barrigão Do Na Desculpe, acho que Comidas barulhentas Comidas muilhas E também Comidas barulhentas Comidas barulhentas Tampada Legenda Adriana Zanotto